É sempre com satisfação que eu apresento pra você Catula Móveis aqui em Santa Felicidade. O showroom é tão lindo, é tão completo que se vende sozinho. E você deve estar se perguntando, né? Poxa, deve custar caro tudo isso, afinal qualidade, beleza, geralmente é um preço um pouquinho mais acima. Mas Geraldo, aqui é diferente, você garante. Por quê? Preço excelente, sempre tem campanha especial e é isso que vocês vendem, né? Nós estamos aí com o lançamento em 2012, mas nunca vamos deixar de fazer promoção. Nós temos aí sala de jantar, homes, estofados, poltronas, tudo em promoção. Queria aqui apresentar esse estofado, 3 em 2 lugares, 100% couro legítimo, 40% de desconto por apenas R$ 3.160 no preço à vista. Isso é o conjunto 3 em 2 lugares, mas temos aí retratos em couro, 3 em 2 lugares, mais de 8 modelos, tudo à pronta entrega. Isso que é legal, gente, a pronta entrega e ainda sob medida, você pode trazer aí o tamanho do seu espaço que eles vão adaptar o estofado mais maravilhoso do mundo para a sua casa. Endereço daqui? Avenida Manoel Ribas, 4002 Santa Felicidade. Telefone, Geraldo? 3, 3, 3, 5, 4, 6, 9, 5. Domingos e feriados? Das 11 às 18 horas. Catula, você vai se encantar. E aí